A edição 2016 do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró começa a ser contada a partir dos relatos da personagem Celina Guimarães, primeira mulher a votar no Brasil. Quem interpreta a Mossoróense é a atriz Ana Carla Azevedo. Agora eu pergunto, e Mossoró com isso? O musical é encenado ao ar livre, no adro da Capela de São Vicente, trincheira que abrigou os irresistentes mossoróenses que lutaram contra o bando de Lampião, no dia 13 de junho de 1927. Na época de Celina ela contava história, ela fazia da sala de aula uma dramatização, isso é história, isso tinha antigamente lá no período de 1927, então essa inovação histórica abordada no espetáculo Chuva de Bala veio a brilhantar mais ainda. O Chuva de Bala é uma das atrações mais esperadas do Mossoró Cidade Junina. O elenco é todo formado por artistas mossoróenses. O ator Júnior Félix interpreta pela primeira vez o prefeito da época, Rodolfo Fernandes. Me desculpe Padre Mota, me desculpe. A responsabilidade é muito grande, porque eu estou substituindo grandes atores, grandes atores de Mossoró já fizeram esse personagem. E Rodolfo Fernandes foi um grande herói. Você trazer o herói para a cena, sem ficar caricato, é muito difícil. E estou com essa responsabilidade de representar o povo de Mossoró, do ano 27, e também o povo de agora, que quando assiste a gente, sai emocionado e gratificado com o que a gente faz. Pelo segundo ano consecutivo, o ator Igor Fortunato vive o cangaceiro Lampião, personagem mais temido e admirado por quem vem assistir o espetáculo. Fazer Lampião é trazer o mitológico para dentro da cena, trazer o grande mito, é o que traz o drama, é o que traz a ação. Eu costumo dizer muito que se Lampião não tivesse inventado de invadir Mossoró em 27, a gente não teria história para contar. Então, as pessoas aguardam muito. Então, essa grande responsabilidade, é esse grande peso que a gente carrega de fazer um personagem como esse. Mossoró! Quantas igrejas tem Mossoró, Jararaca? Três igrejas, meu capitão. É um grandioso espetáculo que não é só patrimônio do Mossoróense, é patrimônio do Rio Grande do Norte, por que não dizer, do nosso Brasil. É uma riqueza, é cultura, é tudo muito bonito, muito belo e feito com artistas da terra. Claro, tem o apoio dos artistas também que vêm de fora, mas é produto Mossoróense, é produto portuguai, é produto cultural da gente. O espetáculo Chuva de Bala, no país de Mossoró, é composto por 61 pessoas, entre atores, musicistas e bailarinos. A encenação desse ano exalta o orgulho do povo de Mossoró e resistência ao bando de Lampião. No cenário, projeções em 3D ajudam a contar essa história na fachada da Capela de São Vicente. Vídeos que reproduzem o ano de 1927, quando os cangaceiros tentaram invadir a cidade. A cada ano que eu venho assistir, a gente sai com as impressões muito bacanas de inovações. O figurino esse ano está lindo, apesar de ser todo no mesmo tom, mas a gente vê detalhes de um figurino diferenciado, que demonstra bem a época de 1920, 1910 até 1930. As projeções ficou muito bacana também, porque elas, na hora que a cena está um pouco morna, elas trazem o brilho especial para quem está assistindo, né? O que mais me encantou no espetáculo foi o fato dele ser narrado por uma professora, a Selena Guimarães, e por ter sido contado como se fosse numa sala de aula. E as brincadeiras que retornam à nossa infância, não é também? Eu achei muito mágico essa parte, achei lindo, achei perfeito. Fora que eu adoro o espetáculo, eu sempre assisto, todos os anos. Vale a pena conferir essa grande produção dos festejos juninos, o Chuva de Bala no país de Mossoró. O Chuva de Bala no país de Mossoró 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 Obrigado.